Fala ai gente, aqui quem fala ai é o Abasso de Kogama e hoje temos mais uma aqui, o negócio da semana, que eu não sei qual é, que jogo ruim, destaque da comunidade, hashtag 669, kit de pintura, espartão e de volta ao passado. De volta ao passado. Ah, então esse, então esse é o mapa da semana com os óculos do capeta? Tô ferrado, eu odeio os óculos, sério, na moral, ah não, o que tem que ter óculos, cara? Ah não, velho, eu odeio os óculos, eles são do capeta, mano. Uma aventura dentro do horizonte, vamos ver se existe o que é. A gente vai tentar enganar o paraíso nesse jogo aqui, então bora ver com o meu mapa. Nossa, ele tá no nível 27, 27 mil. A gente vai tentar enganar aqui, já vamos aqui de novo, som, acerto ali, motor, alguma coisa que eu fiz aqui, vamos ver. Fé na areia, vamos ver se é para continuar. Eu caí aqui então. E aí, ó, desvagarzinho. Opa, isso aqui, mano. Tive que guardar o carro, que beleza. Eu montar aqui no portal. Leva o checkpoint aqui. E agora a gente vai divulgar aqui, ó. Aqui é uma coisa de bom estúdio, não sei como vai ser morrer. Ó, só isso aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. Põe aqui. O que a gente tem que fazer? Achar o portal. Põe aqui pra esse portal. Tá até nesse momento aqui, já vi o negadinho aqui. E isso já entrei aqui no checkpoint. E agora vamos esperar o tapete mágico. Pegamos o tapete mágico aqui, galera. Agora só tem que esperar ele atravessar, que vai demorar demais também. Tem que esperar ele atravessar aqui. Dois mil anos depois. Eu não. Chegando aqui, ó. Demorou demais. Eu consegui passar aqui. Vamos pegar o checkpoint. E vamos seguir essas arco-íris aqui. Vamos até o topo ali. Pra gente esperar a gente pular. Uma nuvem aqui, ó. E pular essa nuvem aqui. Uma nuvem. Uma nuvem deformada. Aí tem um tubo de nuvens. E a gente pega aqui. Uma carreira ali, ó. Vá pela água. Vamos embora pela água. Vá pela água. Clarinha, ó. Toma. Já passamos aqui do nível. Passamos aqui. Vamos pegar o checkpoint. Vamos pegar o carro aqui. Vamos acelerar aqui agora. Vamos tentar fazer 200 por hora aqui. Vamos ver se eu te passando. 200 por hora. É. Não deve fazer não. Mas chegou perto. Vamos largar o carro aqui. Entra aqui. O cara me bate ali. Mas... Ajudou. Tem um parkourzinho bem fácil pra mim. Dois passos. Pula pra cá. E já conseguiu isso aqui. Aqui também é bem fácil de passar. Só que vai diminuir. Mas é fácil, ó. Só bem reto. Entra no portal. Agora nós vamos descer a ladeira aqui, ó. Vamos descer a ladeira aqui, ó. Vamos descer a ladeira aqui, ó. E eu que tá maluco. Cheio de fantástico. Ah, não. Se eu soltar meus cachorros, mano. Eles são muito danos altos, eu acho. Eles ficam nos perseguindo o dia todo. Vou pegar aqui. Bom, né. A fecha de morrer. A gente... Tô na gênia. Mas eu vou passar por aqui. Porque eu não sei. Ah, não. É o curso do capeta, não. Por favor, jogo. Ah, não. Ah, não. Não, não. Espera aí. Eu me lembro desse mapa em algum lugar. Eu me lembro desse mapa em algum lugar. Isso tá lembrando um mapa, hein. Que o Godenot tinha feito esse mapa, hein. Eu tô com amnésia. Como? Passar por aqui. Ponto pra frente. Porque sei lá, mano. Eu acho que eu tô com amnésia, hein. Pego o checkpoint. Pego aqui no portão. Agora chegamos aqui. Onde é que a gente chegou? Chegamos aqui. Só naquela parte da ponte que eu vi o Godenot passando. Só isso que eu me lembro. O resto é que sim. Que merda. Alasca? Alasca? Acho que foi na Alasca que a gente chegou. Vamos aqui pra frente. É ou não é? Mas Alasca tem árvore? É ou não é? Que bem susto? Só correr também? É, só correr e curvar. Eu acho que ele ia ver o meu portal. Brota aqui, opa! Morri todo? O que é isso aí? Não tinha morrido não, velho. Eita! O que é isso, rapaz? É, não sei lá. O que é que eu observo? Vambora. Vambora. Passar aqui por essa linha. Nossa, sério mesmo, cara? Passinho aqui também. Já passinho aqui, ó. Eita, pleura! Não pode cair no ponto de salada não, rapaz. Sai daí, município. Não pode cair não, senão tu morre. Passinho aqui, ó. Passinho. Pega o checkpoint. E espera o negócio de vir. O que? O que é isso aí? Já chegou aqui. Vamos subir aqui em cima. Para a gente atravessar. Tomar cuidado. Só que esse fogo, mas eu acho que não vai atrapalhar em nada, não. Agora continuar aqui. Será que já dá para pular aqui em mim? Acho que dá, hein? Vou pular aqui em mim. Pulei aqui. Agora passando aqui, ó. Eita, mano. Que que é aquilo? Caraca, é um negócio giratório. Iluminati. Eita, vamos pular corda aqui. Eita, pleura, mano. Que beleza. Bem fácil aqui também. Vamos entrar aqui agora nesse olhinho aqui do Iluminati. Tô com a cara do Iluminati, cara. É sério mesmo. Que que é isso? Espera aí pra mim pra você. Ih, mano. Meu forte chegou aqui. Então vamos pegar. Posso ser uma florista aqui. Ou posso ser um carona. Pô, 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 pô. Uma obra depois. Núvas obras depois. Três obras depois. Não, Doug! Meu checkpoint aqui é bem fácil. A gente vai pular pelo meio. A gente vai pular pelo meio e a gente consegue passar. É bem fácil. Vamos pegar aqui o checkpoint. A gente não faz tudo também, ó. E também não tem muita coisa a fazer. Não é só você pular mesmo e controlar seu boneco aí. Coisa que eu não fiz e acabei de morrer. Moriu! E chegamos a paraíso, né? Chegamos a paraíso. Paraíso! Paraíso. É, tem mais demais, gente... Sabe a gente que está relaxada aqui, ó... Tem mais que eu te desculpe lá. Tem mais demais. Tem mais aqui também, ó... E joga... É o seguinte, vou mandar um foto para a galera que está aqui em cima. É notável. Olha aqui, chatinho para ver por exemplo. Prisicinha, o Mike, o Reto Elite, o Tati Costa, o Pacota Preta, o Pitlé, o Tremis, o Samutas, o Juminho, o Mamata Yamaha, o Bala Samara, o Breno, o Márcio, o Kimi Arthur, o Pagunda Play, o Tremis, o Tremis, o Tremis. O Tremis, o Tremis, o Tremis, o Tremis, o Tremis, o Tremis e o Tremis. É só para você também que assistiu este vídeo, deixe aquele like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. E é um... Fulta não gostado, uma aventura bem louca, tem um espartano, não faço spam. Macacada. Tem gente que fala que ouro são noobs, eu não conheço porra de ouro nenhuma. Acho que estou falando aquelas mensagens de ouro, cara. Aquelas mensagens de ouro, sabe? Cara, eu não sei se vende em cima ou aqui no meio lá, ouro grátis para ver o vídeo. Eu não sei, porque eu quero ouro para ocupar as coisas, porque eu estou com certeza de ouro. Como é que é esse bagulho? Não você erra, porra. Cara... Ó, se ninguém quer essas mensagens de ouro, não é obrigatório. Então para que fazer isso? Eu não sei, acho que atrapalha o jogo. Travou... Bora jogo, não quero... Ah sim, eu já conheci uma Kakogama e foi muito bacana. Vamos botar sem música, não? Cara, sem música, velho. Vamos ter pressa para a saída... 4A, Yasu. O buraco... Na máquina do tempo queimou. Estamos no passado. A droga é tão... Trancada... Trancada... Oxe... Tem que ter uma saída... ALI! Espere aí... Espere aí... É impressão minha? Não, não é impressão minha. Espere aí... É impressão sim! Oásis, cara. Ih, mano. Tô imitando lá o oásis. Pensei que é uma estrela. Nossa, sou muito burrão. Nossa, mano. Desisto. Vou botar uma música aqui mais tarde, porque... Porque assim... Tem um buraco ali? E tem que descer. Acho que tem que descer nesse buraco. Ai, meu. Não! Não! U... Pul... Nossa, mano. Eu vou falar um palavrão porque... Olha esse exagero! Como é que eu vou passar disso? Super Mario Maker! Insaninho! Toma banho! Peraí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.